Fazer logo aqui a frequência pra não perder tempo Pois é, eu fui conferir assim se eu estava enganado Podia ser né Deixa eu ver aqui, número 10 Aí deixa eu ver quem mais Stephanie, número 21 Deixa eu ver quem mais Isabelle Marisabelle aqui Larissa Larissa tá aqui presente E a Letícia, né E a Letícia Nascimento aqui No caso, faltou alguém Ah, o Ângelo Prontinho Ângelo Larissa Yasmin Letícia Letícia Isabele E Stephanie Né Pois é, eu também pensei que eu tinha errado Eu fiquei, será? Bom, página Esse daqui falta um pouquinho em relação ao conteúdo Mas em relação às atividades, como eu falei pra vocês, a gente tem três míseras atividades aqui, tá bem? Portanto vai dar tempo da gente ver muita coisa aqui A página eu vou deixar vocês adivinharem qual é Enquanto isso eu vou ler Brincadeira pessoal Página 344, tá bem? 3, 4, 4 Vamos ver sobre Venezuela Como assim Yasmin? Não creio Livro de Geografia Tá bom? Eu faço isso não, porque eu já pensei que eu tava na sala errada Você ainda pergunta qual é o livro Aí que eu vou me confundir mesmo Né? Dois semanas Muita coisa, né? Vamos lá Venezuela Localizada no extremo norte da América do Sul Banhada pelo Mar do Caribe Desde 1999 Quando assumiu o poder por via eleitoral O então presidente Hugo Chaves Vinha promovendo um intenso processo de reformas políticas, econômicas e sociais Para solucionar problemas urgentes do país Dentre as principais medidas Estatização de empresas privadas de diversos setores Com bancos, indústrias de cimento, siderurgia, etc Reforma agrária Redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais Construção de casas populares E ampliação da participação do Estado Na exploração de petróleo Pela Petróleos da Venezuela S.A. Hugo Chaves Também buscou Só um momentinho Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo escutando direitinho Sem chiado, sem nada, né? Hugo Chaves Também buscou a aproximação com países Como Irã Cuba E Coreia do Norte Vamos notar que são todos inimigos dos Estados Unidos, né? Porém, eu vou até puxar aqui a asa da minha formação Que é português e inglês E consequentemente Do Edson também Professor de inglês de vocês Prestem atenção aqui nessa Parte aqui da geopolítica E da geoeconomia Prestem atenção no seguinte, olha Venezuela Professor, se eu sair, vamos lá, se eu ergo Tudo bem Isabel Venezuela E o Irã São inimigos dos Estados Unidos, tá? Porém, eles Esses dois países Se comunicam Por meio de qual idioma? Do inglês Então, prestem atenção no seguinte Pra quem não gosta de língua estrangeira Ou melhor Pra quem não gosta de inglês Aprender a língua inglesa Não é Hoje Dia 16 de novembro de 2020 E já há muito tempo Não é uma opção Nossa, eu não quero aprender inglês Eu acho chato Não é uma opção É um É tão necessário Quanto você aprender a sua própria língua Porque imagina aí Se países Inimigos dos Estados Unidos Se comunicam na língua inglesa É um idioma muito essencial Em todos os setores Tá certo? Se você quer aprender programação De computador Programação mesmo Você tem que saber inglês Tudo lá em inglês Se você quer se dar bem Em engenharia mesmo Muita coisa ainda está Na língua inglesa Então aprender inglês É essencial É fundamental Pra que você se dê bem Na sua carreira Como estudante Tá bom? Francês É muito charmoso É Japonês Também tem uma estética Muito charmosa Nas suas palavras Alemão É muito interessante Porém inglês é fundamental Essas reformas Voltando aqui pra Venezuela Provocaram uma forte reação Das empresas privadas Sobretudo das grandes corporações Internacionais Bem como da elite empresarial interna Que passou a confrontar o governo Com passeatas populares Na tentativa de tirar Chaves do poder Petróleo Que no finalzinho Da 3, 4, 5 Extremamente dependente do petróleo A Venezuela está Entre os maiores produtores Desse recurso Contudo O país só explora 40% De suas reservas Que atualmente São consideradas As maiores do mundo Hoje o petróleo Constitui 80% De todas as exportações Venezuelanas E é responsável Por um terço Do produto interno bruto As grandes jazidas Do território venezuelano Estão situadas Ao longo da costa caribenha A Venezuela É membro Da organização Dos países Produtores E exportadores De petróleo A OPEP Criada nos anos 60 Na conferência de Bagdá Com o objetivo De proteger Os seus integrantes Da concorrência desleal Do cartel das sete irmãs Formada pelas Grandes corporações Petrolíferas Dos países ricos Em seu subsolo Também são encontradas Outras riquezas minerais Como ouro Bauxita Minério de ferro Diamantes Manganês E gás natural Associado ao petróleo Essas riquezas naturais Que já foram exploradas Atualmente Servem de base Para uma crescente Industrialização Bom, deixa eu só ver uma coisinha aqui Espera aí Não era isso que eu queria ver Estamos em geografia Né? Sete, oito Tá Agropecuária Na região andina Principalmente É possível encontrar Plantias de café Cana de açúcar Algodão Arroz e milho No entanto Mesmo com a produção interna Diversificada A Venezuela Não é autossuficiente E importa aproximadamente 30% Dos bens de consumo Da sua população Já o setor da pecuária É mais do que suficiente Para alimentar sua população Visto que existem Aproximadamente 17 milhões De cabeças de gado bovino Pastoreadas Principalmente Na vasta região dos Lianos A indústria Só um momentinho pessoal A Venezuela Possui um vasto parque industrial Que foi financiado em grande parte Pelos lucros do petróleo Portanto A maioria das indústrias Encontradas no país É de derivados de petróleo Existem também Siderúrgicas Metalúrgicas E indústrias alimentícias Que utilizam As diversas riquezas Produzidas no espaço venezuelano O que transforma o país No quarto mais industrializado Da América Latina Que é uma ótima colocação Tem problemas sociais Assim como Como eu já falei para vocês Como todos os países Que vocês imaginarem Tem problema social Até em Dubai Ou você acha que quem construíram Aqueles prédios Foram outros milionários Que pegaram tijolinho Foram lá e colocaram Colocaram cimento Claro que não Claro que foram trabalhadores Tem problema social em todo canto Todo canto do mundo Tem problema social Alguns Claro Com diferenças Menos gritantes Do que As do Brasil Para isso a gente pode Pegar por exemplo Está na ponta da língua O país A Finlândia Claro que é um exemplo bem Utópico Para o Brasil Lá O deputado Se eu não me engano Ganha 15% Se eu não me engano Ganha 15% a mais Do que um mestre de obras Espera aí Quer dizer que um político Ganha 15% a mais Do que um pedreiro É Exatamente Tem diferenças? Tem Mas não é tão gritante Assim Não é que ambos ganham Salários Milionários Como os políticos do Brasil Ganham Mas é porque lá Ganham-se em salários Justos E essa que é a diferença E claro A gente pode Aliás A gente deve Lembrar também Que Diferente do que Diferentemente Do que a mídia Nos apresenta Os Estados Unidos Também tem problemas Sociais Lá também tem gente pobre Tem muito morador de rua Lá Muita gente que passa fome Morre de fome Passa frio Morre de frio Lá tem filas Quilométricas De moradores De rua No estado Da Califórnia Tá bom Isso não é uma coisa Que eu digo com gosto É uma coisa Que eu digo Para mostrar Para vocês Que os Estados Unidos Não é O lugar mais maravilhoso Do universo Que todo mundo Quer ir para lá Não Alto lado Não é assim também Tá Espaço natural Principais regiões Totalizando uma área Territorial de 912.050 km² A Venezuela Apresenta Quatro regiões naturais Marcadas Principalmente Pelo seu relevo Litoral Região plana Onde a extração Petrolífera Está concentrada E que pode ser Subdividida Em duas Sub-regiões Litoral atlântico A leste Em que estão Localizados O delta Do rio Orinoco E o Golfo De Pária E o litoral Norte Banhado Pelas águas Do mar do Caribe Nessa região Encontramos O Golfo Da Venezuela O grandioso Lago De Maracaibo E a península De Araia O local Onde Cristóvão Colombo Desembarcou Em 1498 Região dos Lianos Localizada Na porção Central Do país Apresenta Uma grande Planície Drenada Pelos afluentes Da margem Esquerda Do rio Orinoco E Recoberta Por uma Vasta Região Aliás Uma vasta Vegetação De savana Que é Parcialmente Ocupada Pela Pecuária Extensiva E por Campos De plantio De algodão Arroz E milho Devido a Fertilidade Natural Do solo Região Montanhosa Localizada Na porção Noroeste Da cordilheira De Mérida Uma extensão Da cordilheira Dos Andes Essa Região É um Maciço Natural Que separa As vastas Planícies Dos Janos Da área Onde está Localizado O lago De Maracaibo A exploração Mineral Divide o Espaço Com Culturas De milho Cana De açúcar Algodão E café Em virtude Da altitude Apresenta Um clima De temperaturas Amenas Queria Porque As temperaturas Aqui São Massacrantes Maciço Das Guianas Relivo Formado Na era Geológica Precambriana O Planalto Das Guianas Venezuelano Está localizado No extremo Sul E No sudeste Do país É a maior Região Natural Da Venezuela E serve Como Separação Natural Entre Esse País E o Brasil É nessa Área Que se Concentra Aliás Que se Encontra A maior Queda D'água Do mundo O Saldo Ângel Com 979 Metros Na região De Planaltos E Montanhas Cujas Altitudes Superam Os 900 Metros Por conta Do clima Tropical Vastas Florestas Tropicais São Predominantes Na Paisagem Na Porção Sul Onde A Unidade É Um Pouco Menor Existem Manchas De Savana Olha Só Que Queda D'água Linda Sobre Espaço Social Atualmente A Venezuela Está Entre os Países Mais Urbanizados Da América Latina A A Despeito Das Disparidades Ainda Existem Na Sua Sociedade Aliás Ainda Existentes Apresenta Os melhores Indicadores Sociais De Toda Essa Porção Do Continente Americano Peraí Faço Assim Aqui O Livro De Geografia Diz Que A Venezuela Apresenta Os melhores Indicadores Sociais Da América Latina Puxa Vida Pensei Que Era Do Contrário Pensei Que Lá Não Era Isso Que Estavam Dizendo Lá Nas Eleições De 2018 Que Venezuela É Um País Onde Tem Canibalismo O Pessoal Morrer De Fome Não Não É Bem Assim Não É Tão Extremo Quanto Nós Disseram Apresenta Os melhores Indicadores Sociais De Toda América Latina Então A gente Já percebe Um Pouquinho De Fake News Sendo Des Fake Isado Aqui Desmentidas Aqui É Interessante Continuando Sua População De Aproximadamente 30 Milhões De Habitantes Claro Vamos Lembrar O Estão Aqui Relacionados Com 30 Milhões De Habitantes Tá No Brasil É Um Pouco Diferente É Mas Aqui A gente Tem 200 Milhões De Habitantes Então A coisa Aqui É Diferente Uma Coisa São 10% De 100 Que Seria 10 Outra Coisa É 10% De Mil Que Seria 100 Então Vamos Nos Atentar A Esses Detalhes Também Tá Como Sempre Gosto De Tudo É Na Base Do Depende Como É O Planalto Depende Tá Falando De Onde Aí Sim A Começa A Ver A Questão Com Mais Compromisso Seriedade Tudo Aqui É Na Base Quase Tudo É Na Base Do Depende Aliás Sua População Não Sofre Mais Com Os Altos Índices De Mortalidade Infantil Analfabetismo E Falta De Moradia A Qual Vem Sendo Superada Pela Iniciativa Do Estado Do Governo As Conquistas Sociais Obtidas Pela Melhor Distribuição De Riqueza Passaram A Ser A Ameaçadas Após A Persistente Crise Gerada Pela Queda Do Preço Do Barrio Do Petróleo No Mercado Internacional A Famosa Crise De 2008 E Pela Desastrosa Atuação Do Governo De Nicolás Maduro Devido Ao Excesso De Intervencionismo Estatal O Barrio De Petróleo Que Em 2018 Chegou A 140 Dólares Despencou Em 2015 Para 37 Dólares Não É Difícil Entender A Crise Quando Sabemos Que A Venezuela Exportava Em 2016 Em Torno De 1 Milhão E 700 Mil Barris Se Fizermos Um Exercício Matemático Poderemos Imaginar Qual A Diferença Da Receita Do Ano De 2018 Para 2016 A Principal Fonte De Caus Causando Convulsões Sociais Devido A Perda De Poder Aquisitivo Pela População E Pelo Desabastecimento De Produtos Básicos Agrícolas E Industriais Pois a Venezuela Nunca se Preocupou Tanto Assim Em Produzir No Mercado Interno Porque Os Petrodólares Podiam Comprar Dos Mercados Estrangeiros Sem Maiores Problemas Ou Seja A Venezuela Não Tinha Tanta Preocupação Assim Em Agrícolas Industriais Porque Nossa A gente Produz Tanto Petróleo O Dinheiro Que A 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 industriais, a gente compra com petróleo, aí olha só, o preço do petróleo caiu e opa, nossa senhora, a gente vai tirar isso de onde, entenderam? No entanto, com a queda das receitas, o governo do país não conseguiu administrar a falta de produtos básicos como papel higiênico. Atualmente, com a grave crise, milhões de pessoas estão desempregadas e passando fome, muitas fogem da Venezuela para países vizinhos como Brasil, Colômbia ou Guiana. A situação política no país também é tensa devido aos constantes protestos de milhões de venezuelanos e da atuação dos partidos de oposição, aumentando o número de mortes em protestos cada vez mais. Até julho de 2017, foram 100 mortos. Esse julho aqui com letra maiúscula está errada. Parece uma letra maiúscula, mas tudo bem. Como país urbano, as maiores concentrações populacionais estão nas grandes cidades como Caracas, Valência, Maracai e Maracaibo, todas localizadas ao longo do litoral. Só para que a gente lembre aqui de uma coisa que é importante, tá? Porque eu não gosto muito de puxar a asinha de um lado ou de outro. Eu gosto de trazer a verdade. Apesar de tudo, Venezuela ainda conta com as cidades mais violentas, na verdade, conta com a cidade mais violenta do planeta, que no caso é Caracas. As demais regiões são pouco povoadas, porém a densidade demográfica é de 30 habitantes por quilômetro quadrado, que chega a ser uma densidade até elevada. A população venezuelana é intensamente miscigenada, ou seja, há ali uma mistura de raças, tá certo? Como resultado de seu passado colonial, que juntou brancos europeus e negros africanos aos nativos da terra. Basicamente a mesma mistura aqui do Brasil, né? A gente tinha um índio aqui, nativo dessa terra aqui, aí veio o branco europeu e de quebra trouxe o negro africano para ser escravizado. E desses três elementos básicos nós temos aqui a população brasileira como nós conhecemos hoje. Os mestiços compõem 75% da população. Os europeus, 18, dos quais temos espanhóis. Italianos e alemanhas, que emigraram após a Segunda Guerra Mundial. Os afrodescendentes, 4%. E os ameríndios, apenas 3%. Agora vamos para a Bolívia. Agora a gente vai, acho que dá tempo de a gente ver Bolívia também, né? A gente vai comparar aqui um pouquinho essas duas. Formação do território A Bolívia, assim como o Paraguai, é o país sul-americano sem saída para o mar. O território boliviano, localizado na porção centro-leste da América do Sul, é de 1.098.580 quilômetros quadrados. Essa dimensão atual é resultante de pernas territoriais históricas devido a conflitos. O primeiro deles, em 1879 e 1883, foi a Guerra do Pacífico. A Bolívia perdeu para o Chile e para o Peru as terras do deserto do Atacama, ricas em nitrato, salitre, e sua saída para o Oceano Pacífico, que na época era a província de Antofagasta. Ainda hoje, a perda dessa área, pela sua posição estratégica, faz parte das pautas de discussão de encontros diplomáticos de nações da América do Sul. Em 1889, a Bolívia, forçada pela Argentina, assinou um tratado pelo qual cedeu parte da região do Chaco. Quatro anos depois, foi forçada a vender para o Brasil as terras que hoje constituem o estado do Acre. Entre 1920 e 1935, os bolivianos se envolveram em uma guerra contra o Paraguai, cuja questão ultrapassou o final do conflito e só foi solucionada em 1938, por meio da arbitragem internacional. Foi decidido que 75% do território em disputa passaria a pertencer aos paraguaios e a Bolívia teria o direito a transitar ao longo de um trecho do rio Paraguai. Olha só aqui no mapa da página 352, o tantão de território que a Bolívia perdeu. Tudo o que está marcado de vermelho, tá? Na Bolívia, que foi um dos maiores centros da civilização inca, a cultura ameríndia se faz bastante presente. A população de aproximadamente 10 milhões de habitantes é constituída por aymaras e queixuas, 68%. Descendentes de europeus, 13%, europeus, 10% e 9% de outras etnias. Existem quatro línguas oficiais no país. O espanhol, dos antigos colonizadores, o queixua, o aymará e o guarani, dos filhos da terra. Dominados no século XVI, os nativos e seus descendentes foram super explorados e ainda vivem em precárias condições. A mortalidade infantil na Bolívia é de aproximadamente 37 por mil nascidos e o IDH é de apenas 0,674. E a expectativa de vida é de 68,3 anos. São dados alarmantes. O país é marcado pela baixa densidade demográfica, 9 habitantes por quilômetro quadrado, e uma pequena taxa de urbanização concentrada nas grandes cidades, como El Alto, La Paz e Santa Cruz de la Sierra. Atualmente, principal centro econômico boliviano, em virtude da cultura de soja e da exploração de gás e petróleo. No caso, Santa Cruz de la Sierra. A Bolívia sofreu séculos de dominação espanhola e, a partir de 1966, 66, aliás, 66, ferozes ditaduras. O direito de votar só foi conseguido no final da década de 1950 e assumiu um papel decisivo na política da nação. Em 2005, a população organizada em sindicatos e em grupos indígenas elegeu o primeiro presidente de origem indígena do país, Evo Morales. Nesse governo teve início uma série de reformas sociais e a nacionalização dos recursos minerais. Próxima. A exploração mineral. Mineral. Desde que os espanhóis pisaram em solo boliviano, a economia da Bolívia se tornou refém da produção mineral, Em virtude da riqueza do seu subsolo. No início, a prata era intensamente explorada nas minas, principalmente em Potosi, denominada Montanha de Prata. Os interesses minerais mudaram e, atualmente, outras riquezas são retiradas do subsolo boliviano. A Bolívia possui a maior mina de lítio do mundo, mineral que está entre os componentes fundamentais para a produção de baterias de celular e computador. Tudo de uma vez, celular e computador. Falei igual o Faustão agora. E é o terceiro maior produtor mundial de estanho e tungstenho. E também antimônio. Só para lembrar, quase todos, eu, pelo que eu saiba, toda bateria de celular é feita de íons de lítio. Além disso, destaca-se, aliás, a produção, ou melhor, a exploração de petróleo e gás natural, exportado principalmente para o Brasil. Atualmente, a maior parte desses recursos está sob monopólio estatal, devido às reivindicações populares e iniciativas do atual governo Diego Morales. A soja, o milho e o açúcar são os principais produtos da fraca agropecuária do país. Como o território não possui saída para o mar, a produção é exportada pelo Porto de Santos, no Brasil, o carro está ligado por uma ferrovia. Principais regiões O espaço territorial boliviano faz fronteira com o Brasil a leste, norte e nordeste, com o Peru a leste e noroeste, com o Chile a sudeste, com o Paraguai a sudeste, ou melhor, o Chile a sudoeste, Paraguai que é sudeste, e com a Argentina ao sul. Essa distribuição espacial faz com que o território da Bolívia apresente dois conjuntos de ambientes naturais, caracterizados principalmente pelas altitudes e feições do relevo. Oceanos, também denominados região das planícias, ou região oriental, e a região ocidental, ou andina. É o domínio, aliás, natural, predominante na Bolívia, ampliando-se por aproximadamente 73% do seu território. Abrange toda a área central do país e se expande aos limites sul e sudeste, nas divisas com a Argentina e o Paraguai. E em sentido norte e leste, até entrar em contato com as terras brasileiras. Essa região é vasta, é uma vasta, aliás, e baixa planície, onde o clima tropical desenvolveu, de acordo com as características regionais de pluviosidade, três formações vegetais diferentes, o chaco, ao sul, vegetação de savana, baixa e pouco densa, e ao norte, onde a umidade é mais baixa e elevada, aparece a portentosa floresta amazônica. A região dos Andes, localizada a oeste e sudoeste, nas divisas com o Peru e o Chile, essa porção do espaço boliviano é constituída por dois conjuntos de cordilheiras. A cordilheira, aliás, dois conjuntos de cordilheiras. A cordilheira ocidental, onde se encontra o ponto culminante do país, o Pico Samarra, 6.542 metros de altitude, e a cordilheira oriental, ou real. Regiões que estão localizadas as maiores jazidas minerais da Bolívia. Bom, a gente vai encerrar aqui. A gente retoma nossa próxima aula de geografia para falar do Equador na página 357. Avançamos mais 13 páginas hoje, lembrando que a nossa atividade se localizará na página 378 até a 382, que será passada na próxima atividade. Bom, deixa eu ver, sai um pouquinho de gente. Temos um, dois alunos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã. Não, a gente se vê na quarta-feira com geografia. Até mais, pessoal. Bom intervalo. Falta só um minutinho, né? Mas tudo bem. Até mais, meus queridos. Um abraço. Um abraço. E aí